Olha, eu acabei de falar agora aqui com a Lúcia Ribeiro, traz ela de novo aqui, que nós estamos no link, ela acabou de falar lá do interior de São Paulo, dos assaltos que aconteceram lá, das caixas eletrônicos da agência bancária. Agora você vai ver uma cena inusitada. Vacas foram vistas passeando pelo céu, presas a um helicóptero. Lúcia Ribeiro, que história que é essa aí? Vaca voadora? Olha, Tivek, incrível isso, né? Essas vacas voadoras, né, dizem os moradores da região que é comum ver esse tipo de cena, viu? Elas pegam carona pra descer os alpes suíços, né? Elas, os moradores dessa região, dizem que é normal ver esses animais voando em direção às regiões mais baixas dessas montanhas. O meio de transporte é usado pra evitar que esses animais se machuquem pelo caminho. E o passeio aéreo foi por um motivo nobre. As 12 vacas voadoras vão se juntar a um rebanho pra participar de um desfile de bovinos. Viu, Tivek? Interessante, né? Diferente. Eu pensei que eu já tinha visto de tudo na vida, Lúcia Ribeiro. Agora eu vou falar com você. Eu vou morrer e não vou ver tudo. A vaca voando de helicóptero. O que tem de gente que sonha, que tem vontade de andar de helicóptero, nunca andou de helicóptero. Você já andou muito de helicóptero, Lúcia Ribeiro? Eu ainda não tive essa oportunidade, viu? Tivek, é só de avião. Helicóptero, só as vacas mesmo, lá nos alpes suíços. Mas paraglider e paraquedas você já foi, né? Você vai de novo agora. Você falou pra mim. Sim, isso já. Tá bom, valeu, Lúcia. Obrigado, viu, Lúcia, pelo link aí. Obrigado pelas informações. Boa tarde pra você.